terminou a seletiva americana e eu até vou fazer depois uma análise do que é essa nova seleção americana, bastante renovada por sinal, aliás esse último dia foi um dia até mais um dia menor, poucas provas mas eu acho que hoje a gente precisa falar um pouquinho de Michael Angel Michael Angel que acabou sendo o nadador de toda a competição, com o maior número de pontos marcados, né, os Estados Unidos ele valoriza a melhor performance, ou seja, o troféu de índice técnico nos Estados Unidos, ele é único, ele não tem masculino e feminino, chama-se High Performance Award e foi pra Kathleen Baker para o recorde mundial de 100 costas e eles tem o High Point Award que é quem marca mais pontos, no feminino foi a Leah Smith, e no masculino disparado o Michael Angel, Michael Angel acho que se a gente falar, primeiro que é um garoto novo né, ele nascido em 1999, até as pessoas que não conhecem ele ainda o grande resultado de expressão dele foi ter sido campeão mundial de piscina curta do 100 metros Madley em Windsor em 2016 essa vai ser a primeira convocação dele para a seleção absoluta americana naquela os resultados do mundial de curta a convocação do mundial de curta não existe uma seletiva propriamente dita os atletas são convocados por tempos através de convites agora sim são realmente as convocações as primeiras convocações dele para a seleção americana absoluta e eu digo convocações porque são duas ele garantiu a vaga no campeonato mundial de Guanju do ano que vem porque ele ganhou os 50 peitos ganhou os 50 borboletas e garantiu a classificação dele para o Pan Pacífico porque ele ganhou os 50 metros na do livre e ganhou os 100 metros na do peito Michael Angel nasceu em 1999 estava dizendo a vocês apenas 19 anos de idade ele treina com o pai e ele é aquele ganador que vai ir na direção totalmente contrária contrária do que se faz nos Estados Unidos do que a natação americana pregoa por exemplo a natação americana tem todo um formato de natação escolar fumada no high school vai para a universidade e consegue o desenvolvimento para o alto nível quando chega mais velho ele não ele já desde pequeno é o nadador que mais recordes possui e quebrou nas categorias menores desde os 10 anos de idade quebrando recorde na natação em jardas em metros se profissionalizou com 14 anos de idade ou seja já é profissional desde os 14 anos não vai para a universidade é homeschool a gente faz homeschool a gente estuda em casa e treina com o pai numa própria piscina dentro de casa eles até moravam num estado sem muita tradição onde tinha uma piscina no fundo de casa agora estão mudando para a Califórnia onde vão continuar com o mesmo sistema o pai que dá o treino o pai que recebe o treinamento e o treinamento é um treinamento um tanto diferente é um modelo novo de treinamento chamado SRPT que se chama Ultra Speed Race Space Training que é mais ou menos baseado no qual o treino é bem menor mas muito mais intenso o treino todo ele é baseado em repetições de altíssima intensidade com um tempo pré-determinado e ele faz aquelas repetições até a hora que ele falha quando ele falha ele para de fazer aquela repetição não faz nenhum trabalho fora d'água não tem musculação não tem nada é um treinamento extremamente específico uma nova metodologia que recebe inclusive muitas críticas do treinamento tradicional mas não há dúvida de que os resultados foram interessantes fazia muito tempo que nós não tínhamos um nadador americano no campeonato nacional que conseguisse ganhar quatro provas eu me lembro de Michael Phelps desde então não mais aí o cara vai dizer mas são provas não olímpicas é verdade mas são quatro provas esse é natação americana ele venceu 50 livre ganhando do Caleb Dresson marca pessoal dele 21-49 quinto tempo do mundo ele venceu 50 peito batendo o recorde do S-Open quase batendo o recorde americano 26-84 é quarto tempo do mundo esse ano ele ganhou os 50 metros borboleta fazendo o segundo melhor tempo do mundo só perde para o recorde mundial do Andri Govorov fazendo 22-93 melhor marca pessoal e ganhou o 100 metros lá do peito fez 59-38 é o nono tempo do mundo essas foram as quatro vitórias dele ele ainda nadou sem borboleta ficou na terceira colocação fez 51-68 e ficou em quarto nos 50 costas com 24-62 o único resultado que talvez seja o mais fraco o resultado dele foi exatamente o 100 metros lá do livro que ele ficou na 26ª colocação 49-87 mas eu estou falando do nadador aí que fez entre eliminatórias e finais são exatamente sete provas e todas com resultados bastante expressivos então é um garoto que tem uma certa qualidade agora ele vai na direção contrária do que se faz na natação americana e talvez por isso um pouquinho mais de crítica para ele um pouquinho mais de controvérsia por exemplo nos Estados Unidos ninguém liga para essas provas de 50 metros no estilo ninguém está nem ligando para esse tipo de prova prova disso por exemplo Kathleen Baker maior nadadora da competição ela ganhou sem costas bateu o recorde mundial ela ganhou 200 costas fez o melhor tempo do mundo em 2018 ela ganhou os 200 medley fez o melhor tempo do mundo em 2018 e os 50 costas ela não nada ela não nadou os 50 costas não nadou porque não interessa na natação americana que é voltada para os jogos olímpicos os nadadores não ligam para as provas de 50 metros olha e dá vaga garantida para o mundial de Guanaju não ligam não ligam eles não estão ligando para as provas que não são olímpicos o programa da natação americana é um programa olímpico e ele Michael e Andrew ligam ele não só liga como ele treina para essas provas ele uma vez ele revelou que queria ser recordista mundial dessas provas então ele vai totalmente ao contrário do que pensa a natação americana em geral e não há dúvida que conseguiu bons resultados são resultados expressivos a melhor colocação dele a nível mundial nas provas olímpicas é um quinto no 50 livre 21-49 é um tempo expressivo não é de se jogar fora e foi a melhor marca pessoal já de manhã ele já tinha feito 21-54 a melhor marca pessoal dele volta à tarde faz de novo ainda um pouquinho melhor 21-49 é um garoto que eu acredito que tem potencial tem talento eu não sei eu não sou muito fã da forma de treinamento dele eu acho que o segredo do Michael Andrew é muito mais o talento dele do que a forma de trabalho é a impressão que me passa até porque não existe na minha concepção o embasamento científico que justificasse tal tipo de trabalho está dando certo o Michael Andrew? que bom que siga fazendo a gente tem oportunidades diferentes para nadadores diferentes tem gente que treina totalmente diferente e consegue bons resultados acontece que eu acho que não tem como se avaliar uma metodologia metodologia de treinamento por um resultado de um nadador e é um nadador realmente específico muito talentoso muito qualificado eu ainda quero ver um pouquinho mais para frente até porque nenhum dos tempos que ele faz é tempo de medalha olímpica nenhum dos tempos que ele faz o 21-49 tem a mínima chance de ser medalha em 2020 o 59-38 é capaz nem de pegar talvez nem final talvez não com certeza não pegue nem final na olimpíada então são tempos ainda que são de alto nível mas não são fora de série fora de série seria se ele nadasse para 21-1 21-2 se ele nadasse para 58-0 ou 57-7 como nós temos o Edempire então eu mesmo assim mas é um nadador de 19 anos de idade em pleno crescimento em pleno desenvolvimento vamos ver até quando vai mas esse é o Michael Andrew um pouquinho mais dele e a gente vai ficando por aqui hoje e o próximo o próximo vídeo que a gente vai fazer vai fazer uma análise exatamente dessa seleção americana a nova seleção americana que vai para o Pão Passivo e eu tenho medo dela é forte uma boa equipe foi avaliada nesse final de semana a gente volta amanhã até lá